Viu me garibaldi? São duas pessoas que eu não acredito. Os dois juntos não dá, amigo e inimigo não dá certo. Vem só buscar o dinheiro, vem só pegar o dinheiro e se manda. Você viver mudando, hoje você é uma coisa, amanhã é outra, você não sabe realmente quem você é. Porque a gente sabe pelo passado, a pessoa vai saber quem ele é no presente. Aí a gente não deve dizer uma coisa certa pra depois dar pra trás. Tem que mudar, se for pra outra pessoa que dá certo, né? Então, vamos lá.